Ô gente, que calorão que fez ontem, mas fez um calor, não fez? E tem esse alerta aí de tempo seco, a umidade relativa do ar tá em torno de 20%, é aquele climão de deserto, aliás eu acho que no deserto tá melhor do que aqui no Cerrado. E aí quem pratica atividade física precisa tomar alguns cuidados. E a gente conversando ali entre amigos, né, vem o questionamento, e aí, será que é melhor parar, evitar com atividade física? Diminuir? Pra quanto que eu diminuo? E a intensidade, o esforço que eu faço, eu continuo, eu não quero passar mal, o que que eu faço nesse momento? A Tânia Costa volta conosco, ela tá com o profissional de educação física, o Guilherme Lepre, a gente percebe que ela tá no Parque do Sabiá, onde muitas pessoas vão tirar o feriado também pra poder fazer um exercício físico. Nesse momento até gostoso, né, Tânia? Mas depois a coisa piora. É verdade, agora tá gostoso aqui, viu, Mônica? Tem um ventinho, eu tava batendo um papo com o Guilherme aqui, que nesse tempo seco, com idade relativa do A20, 15%, esse calorão, a pessoa pode desanimar, mas não pode parar, não. É só pensar nas formas certas de conduzir a sua rotina de exercícios físicos, né, Guilherme? Bom dia pra você. Bom dia, Tânia. Bom dia a todos. Bom dia, Mônica. Realmente, o exercício físico não pode parar definitivamente. Então, quando você vai fazer o exercício físico esse tempo seco, a gente tem que ter cuidados. E um dos principais cuidados é o horário do exercício físico e também o ambiente. O que seria interessante? A não prática, tentar fugir desses horários entre 10 da manhã e as 16 da tarde. Porque o tempo vai estar mais... Normalmente, o sol tá mais forte e a sequidão ainda mais aumentada. É verdade. É questão da hidratação, tem dicas também do vestuário, porque ele já tava me contando tudo. Eu já tava fazendo meio uma consulta com o nosso profissional de educação física aqui, Mônica. Porque eu tava contando que eu me animei, viu? Então, atividade física tá fazendo parte da minha rotina. E a gente quer saber da melhor forma, né, Guilherme? Tem essas coisas da hidratação e também do vestuário. Pessoal, um dos principais cuidados que deve ter a todo momento, independente do tempo, é a hidratação. O que é recomendado? A cada 15 minutos de exercício, ingerir de 80 a 240 ml de água. E a gente faz uma conta simples. Simples. A cada 20 quilos corporal, a pessoa toma um litro de água. Ah, essa conta realmente é fácil de fazer. Vamos repetir. A cada... A cada 20 quilos do peso corporal, a pessoa toma um litro de água. Ou seja, por exemplo, eu peso 86 quilos. Então, eu tomo, em média, de 4,5 litros a 5 litros por dia. Aí depende muito dos treinamentos, da sequidão, que é fundamental ter essa hidratação continuada. Guilherme, tem que ter alguma preocupação, até a Mônica disse isso no início, com a intensidade do exercício, a frequência do exercício. Como controlar tudo isso e equilibrar? Tânia, para as pessoas que estão iniciando o exercício, então, como está inserindo a rotina de exercícios no seu dia a dia, já tem um desgaste normal. Para quem está já treinando, que já tem umas intensidades mais vigorosas, o interessante é diminuir essas intensidades, mas não parar. Por que diminuir? Com o tempo seco, a nossa temperatura corporal, ela vai automaticamente, pelo exercício físico, ela vai ser aumentada. Como está muito seco, a nossa troca de calor, através do suor, o tempo seco, ele absorve muito rápido esse suor. Então, vai aumentando ainda mais a sua temperatura interna, que pode vir a desencadear uma hipertermia. Então, tente não fazer exercícios mais vigorosos, exercícios com mais intensidades. Guilherme, você é um apaixonado pela prática esportiva, você é um praticante, você ensina as pessoas, você ajuda as pessoas. Eu queria saber a sua experiência. O que você usa para se alimentar antes e depois do exercício, também considerando essa questão de tempo seco, né? Tânia, é fundamental a gente ter um controle, junto a uma profissional, da nutrição, da nutrologia, da endocrinologia, porque o mais interessante é a gente nutrir o nosso corpo com o que ele precisa. sair dessas dietas mirabolantes, dessas dietas da moda e nutrir de acordo com o que a gente precisa. Por quê? É muito difícil a gente construir músculos, mas é muito fácil perdê-los. Então, até a questão da nutrição e a questão da hidratação, que é um fator muito importante nesse momento seco, é que as pessoas acreditam ainda que hidratar é somente durante o exercício físico. Não, não, previamente ao exercício e também durante e pós-exercício. Olha, é importante a gente prestar atenção, é o corpo que vai ganhar com tudo isso. A vida exige que nós nos movimentemos tanto na correria diária, mas nós precisamos nos movimentar em benefício da saúde do corpo e da mente, né, Guilherme? Quero agradecer a sua participação, viu? Tânia, é sempre uma honra participar do programa de vocês. Um abraço, Mônica. E sempre lembrem, o nosso corpo foi feito para ficar em constante movimento. Opa, isso é bom demais, né? Vamos sair de cena aqui, porque tem gente aqui no Parque do Sabiá querendo passar. Onde eu estou, viu, Mônica? A galera de todas as idades aproveitando esse feriado aqui no parque, todo mundo usando máscara. E é isso. É a vida que segue, com movimento e com saúde. Bom dia, pessoal! Obrigada, viu, Tânia? A turma aí, animada, acordou cedo para poder fazer a caminhada, a corridinha, né? Utilizar os equipamentos ali para poder fazer atividade física. E as dicas do Guilherme Lepre com a gente nesta terça-feira, para você não parar de jeito nenhum.